A CIDADE NO BRASIL Não indolatra o dinheiro e a mentira Gente de bem Gente de bem Gente de bem Gente de bem não agita a calma Anima tão somente a alma Gente de bem 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 Gente que vem Gente que vem não manda peste Não se importa com a cor da pele Gente que vem Gente que vem Gente que vem Gente que vem escreve em outra letra Reconhece os problemas do planeta Gente que vem 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 Gente de bem Gente de bem Gente de bem Gente de bem